O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então aqui a gente vai tentar focar no Fu mesmo, né? Ó, beleza. O Shiryu já não ativa na roda da 1, ótimo. Ele não ativa nem a tênis, né, pra falar a verdade. Eu não sei o que que ele faz na roda da 1. Vou ter pra transformar aqui já com o nosso amigão ali, já na roda da 1 mesmo. Nossa, poupadíssima hein essa roda da 1 desse cara. É, ele ativa a proteção do Shun e ele pode esconder na roda da 1 dele. É uma roda da 1 espetacular, como vocês podem ver. Cheia de jogadas. A energia que a Athena vai gerar, a minha Athena já cancelou, usou de energia. No caso ele pode gerar energia ainda, eu acertando alguém que a Athena negociou. Obviamente vai gerar 1 de energia agora, né? Ah, no Aloni ficou possuído, ó. Agora ele ficou possuído. Um de energia. Tô pensando se eu fico invisível ou não, mas ele fica invisível. Tô sem a proteção, né? Aí ele já ofereceu ali a Artemis dele. Mas vamos colocar aqui no Shiryu. virou lenda. E agora ele ficou conduzendo o coração. Acho que eu vou resetar aqui o balone dele, pra flopar um pouquinho... Ah, não acredito que foi, velho. Foi na monta ali. Aí não me ajudou não, né? Beleza, vamos ver o que acontece aí, né? Eu sou o Cosmo. É, ativou o Inferno de ativar o Inferno, viu? Vamos lá, ganhou uma nova rodada, hein? Foi, esse aí tá 100% essa nova rodada também. Simples assim, atacou e eliminou. Eu quero ver quanto falou, né? Agora vai se transformar, não sei não, viu? Vencemos, vencemos, vamos. A gente vai usar o quê? Cupinha do tapinha agora com o nosso mito que vindo, né? Simples assim, ó. Alguma com o que tem. Agora vai ficar muito bem. Nós vamos à um dos irmãos e o que o que temos aqui. É. Eu acho que não é um dos irmãos e o que tem que se acessar. É. 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 Eu acho que é um dos irmãos e o que eu não fazia. Pode jogar, cara. Pode jogar. Ele vai ter 1 de energia se a minha Shaolin tirar a energia dele. Ele vai fazer o que com 1 de energia? Não sei. Vai dar 2 ataques comigo que já pedei direito a dar 2 ataques, né? Não sei, vai dar 2 ataques. Ah! Isso aqui é o que ele tem que esconder. Não, beleza. Ah, já foi na Shaolin, cara. Pegando bastante demais e ir na Shaolin. Sobrevivi bem defeito também, cara. Genroquen! Genroquen! Eu quero que ele esconde o Shun. Porque aí eu já posso mirar em outro alguém, que no caso acho que deve ser o Xion de Sakura, e não quis esconder ainda. Não escondeu, aí já posso ir no Xion aqui. Já garantiu que ele faleça, né? Se eu nem vou gastar minha invisibilidade, o Goku não vai ter dano para me eliminar ainda, né? Beleza, um bateu aqui no meio. É, vamos continuar aqui no Xion, precisando aqui por conta de pata-flor. O Xion já foi. Ó, o Kano também já varrindo, já. Ó, já furou, meu. Por isso que o Ikidivina foi sozinho, velho, muito bom. Tá de Roca também, cara? Pô, essa galera de Roca tá me irritando, velho. Será que essa galera foi tudo com minha cálcula impossível? O cara já tá dando três hits já, já ativou as dez antares já, velho. Que loucura, o cara já ativou as dez antares. Deixa eu pensar aqui. Não, vou dar um ataque aqui, ó. Só vamos garantir que esse Kano pereça. Só pode ir na Artemis, né? Isso aí. Não precisa dar dano pra caramba, viu? Mas vida é fecha. E as energias ali do Mil. Beleza, vencemos mais uma aí. Beleza, vencemos mais uma aí. Tchau, tchau.